Música Fala ai galera Aqui é o Felipe Com mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou jogar Um skybox Só que o vídeo cai Mas antes de tudo Eu tenho um recadinho para passar para vocês Provavelmente A frequência de vídeos Só que o canal diminua Por causa que o povo O Ganga grava no Soniférias Então bora lá Só antes disso eu vou pegar aqui As empregas Música 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 Eu não sei por que não está indo mais com essa perna Esse mapa aqui é novo, tá? Com essa galera Correndo Então é isso que eu falei Provavelmente a frequencia diferente para diminuir aqui no canal Bom, entrei em outra Tchau O que é isso? Errou! Os caras são tão burros, só que eu tenho que agradecer pela espada Sárpenes. O que é isso? 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 Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!